Fala galera, fala galera Lindoval Bintenco Costa aqui diretamente Itubiara, Goiás Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo Quem for assistir de dia é bom dia Quem for assistir a tarde é boa tarde E a noite é boa noite Não sei que hora que vocês vão assistir este vídeo Tá bom? Mas desde já quero agradecer aí No começo do meu vídeo Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos Que estão aí curtindo, apoiando aí O meu trabalho, os meus vídeos aqui Em Itubiara, Goiás e Regiões Tá bom galera? Desde já, meu muito obrigado Certo? Estou aqui na Beira Rio Estou aqui na Beira Rio Hoje tá aquele... Vou mostrar pra vocês Aqui hoje tá um solzinho gostoso Hoje é terça-feira Se não me engano, se não me engano é 24 Se não me engano é 24 Hoje é 24 de agosto Eu sempre gosto de ver aqui Eu sempre gosto de ver aqui É... É... Vou dar uma olhada Nessa paisagem Eu gosto, eu gosto dessa paisagem aqui Vou mostrar pra vocês aqui Esse rio Vamos estar por aqui Esse totoque é tão gostoso Com a sombra aqui maravilhosa Com esses pés de curva Pés de curva do meu tamanho Eita camelo que tá cortando esse dia Mas olha... Não vai ficando daquele jeito Mas tá bom Tá ruim mas tá bom Então Eita camelo Maravilhoso Tudo apareço sem isso Maravilhoso Pessoal, eu quero dar as boas-vindas também aí Aos mais novos, tá? Eu já dei boas-vindas a todos que estão inscritos no meu canal E eu quero dar também aí as boas-vindas aos mais novos inscritos Que tem os novos inscritos aí que estão aí acompanhando também aí Os meus vídeos, sejam todos bem-vindos, tá? Sinta-se à vontade Você pode deixar seus comentários Em que eu possa estar melhorando meus vídeos Em que eu possa vir cada vez mais melhorar Vocês que mandam, tá? Deixem seus comentários, galera Às vezes eu acho que, às vezes a gente acha que tá tudo bom Mas às vezes tá faltando alguma coisa Alguém pode ver aí Tá faltando acrescentar algo a mais Então, vocês deixem seus comentários Tá certo? Eu estou pronto pra ouvir Estou pronto pra responder cada um de vocês Estou prontinho pra estar aí respondendo Cada um que vem aí Deixem seus comentários, tá? Beleza, galera? Não se acanhem Se sinta-se à vontade Fiquem à vontade Deixem seus comentários Que eu vou te estar respondendo Vocês podem falar em que eu possa estar vindo aí A melhorar, né? Nas minhas gravações Tá? Pode ter certeza que eu vou ler os seus comentários E vou, com certeza, vir aí fazer, né? Acrescentar mais algumas coisas que vocês vinham E que eu acrescente Certo, galera? E é isso aí Galera Olha aí, galera Opa Resulta E aí Olha aí Beira Rio O lugarzinho gostoso aqui Essa água De ficar A gente perto da água Aqui pertinho da água Fica tão fresquinho Gostoso Mais uma vez mostrando a divisa de Tubiária Para Minas Gerais Goiás e Minas Gerais A ponte da divisa De Goiás para Minas Goiás e Minas Gerais Goiás e Minas Gerais Eu gosto sempre de passar aqui nessa peça Beira Rio Na Orla Show de bola Olha o treino ali no Sassau O treino está muito louco E aí O treino está no Sassau No Sassau O treino está no Sassau Ficou Cachof Vamos lá. Fala galera, fala galera, estou aqui fazendo esta filmagem para vocês. Aqui é onde a Giripoca Pia, o show dos artistas, esse espaço. Ditado Popular Brasileiro, a Giripoca Pia. A Ola da Beira Rio, aqui em Itubiara. Fala meu guerreiro. Fala. 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 Vamos lá, vamos lá. A rola aqui é grande, viu galera? Aqui é sentido a prainha E a ponte de furos A estrada aqui tem hora que está boa Mas tem hora também que é uma tripidação Que só está em todos os lugares A ponte de furos A ponte de furos E está eu voltando Galera, novamente aqui pela rola Estou voltando, retornando Aqui está um pouquinho seco Eu acho que está bem subido Está subendo Eu estou filmando Eu vou agarrar Eu vou agarrar Um abraço, um parque de furos Nós vamos soar Manda aquele forte abraço aí Para toda a galera de Tupiara Estão aí acompanhando aí meus vídeos Todos vocês um forte abraço aqui na cidade de Tupiara Galera de Tupiara que estão acompanhando aí também os meus vídeos Tupiara Galera de Jaguacuara aí também Jaguacuara Baíra, Gimiriçá Mutoíbe, Santelê, Escravolândia Aquele forte abraço aí pra você também Santelândia Salvador Também aí A gente vem acompanhando aí também De Lheu Itabuna De Vaitaba Também lá do Acre Forte abraço pra todos vocês São Paulo É Um forte abraço também pra você aí Que acompanha ali São Paulo Guarulhos Guarulhos São Paulo Outros também né Aqui também daquela caos São Paulo Um forte abraço Aqui em Tupiara Goiás Essa é O sol deu uma coisa linda Que é o Paraná Obrigado aí Estão chegando já Aos 190 Aos 200 inscritos 197 inscritos Mesma de já Muito obrigado O Paraná O Paraná O Paraná Bom demais Se inscreva no canal. 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 Galera, aguardo todos vocês, seus comentários, tá? Pode comentar que logo vai estar respondendo, beleza? Pode abraço. É um restaurante maravilhoso. E aí, tá? É um show de boa, é um show de boa, é espetacular.